Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu venho gravar um vídeo especial que eu recebi um convite da Uenia Saldanha para estar gravando um vídeo especial para o blog dela que está completando três anos e obrigada, Uenia, por ter me convidado, fico muito feliz por você ter lembrado de mim, tá? E pessoal que está me vendo no blog da Uenia, convido a todos a conhecer o meu cantinho e se inscrever no meu canal para quem ainda não conhece, tá ok? E o tema que ela sugeriu para estar falando em vídeo ou escrevendo um texto para quem quisesse, né? Meus desejos e o que aprendi. Quando ela me falou isso, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou falar, o que eu vou escrever? Porque é difícil, viu? O tema dela foi muito bem pensado e ela quis, assim, fazer algo que tinha a ver com o nome do blog dela, né? Que é Desejo do Dia e achei super interessante. Então eu matutei aqui para ver o que eu ia falar e cheguei a uma conclusão. Eu vou falar sobre o meu blog. Teve um tempo em 2013, em 2013 eu fiquei com ele parado um bom tempo até metade do ano passado e daí eu não estava satisfeita com ele parado, eu queria fazer alguma coisa com ele, voltar ativo com ele, fazer ele ter os acessos que tinha, as visualizações, o número de comentários. O que eu fiz? Passei a me dedicar muito ao blog. Então eu desejava muito que meu blog tivesse de novo todo o acesso que ele tinha antes, voltasse a ser conhecido novamente, né? E procurar voltar, ter os públicos que eu tinha voltar a frequentar o meu blog de novo. Então meu desejo era que ele fizesse sucesso, vamos supor assim. Então o que eu fiz? Passei a postar diariamente, me organizei para estar deixando ele sempre atualizado. O canal também, que eu não atualizava muito o canal com frequência, passei a atualizar, pelo menos postando um vídeo com frequência, um vídeo por semana no canal. Então eu busquei esses e-mails para estar deixando tudo atualizado e eu estando sempre presente nos comentários, respondendo os comentários, retribuindo visitas, inscrições, seguindo os blogs para quem estava me seguindo. Então o meu objetivo era voltar com o blog e com tudo, com o blog e o canal. Então, para isso, precisa de organização. Então eu aprendi a usar a agenda, minha gente. Até peguei aqui para vocês verem a minha agenda, ó, toda rabiscadinha. Aqui eu não terminei ela, né? Mas aqui está todas as notações que eu fiz com o blog. Aqui eu que dividi ela em partes. Aí aqui está todas as postagens que eu fiz durante a semana. Então, fui buscando meios para estar me organizando, para não estar deixando o blog parado, para estar sendo atualizado. Eu consegui que o blog voltasse ao número de visualizações que tinha, conseguir novos leitores, novos seguidores no canal também, conseguir novos inscritos. Então, o que eu aprendi com tudo isso? Quando a gente quer muito alguma coisa, a gente não pode desistir. A gente tem que ir atrás, tem que lutar, tem que fazer por onde as coisas aconteceram. Isso porque aconteceram. Porque nada cai do céu, né? Todo mundo sabe disso. Então, para qualquer coisa que a gente queira, a gente tem que fazer o nosso esforço. Tem que correr atrás, tem que batalhar, tem que se organizar para poder conseguir realizar aquilo. E eu me organizei usando a agenda para estar deixando o blog organizado também. Então, tudo tem meios para a gente estar conseguindo realizar os nossos objetivos. E hoje eu vou mostrar para vocês uma forma também, não só para você estar se organizando com o blog, mas também na sua vida, tanto pessoal, profissional, espiritual, familiar, tá? Que eu, inclusive, aprendi na Mary Kay, que é fazer um cartaz, um cartaz de metas. Então, eu peguei e preparei um cartaz de metas para o meu ano de 2015. Ó, ele vai ficar assim. Não sei se vai dar para vocês verem. Tá? Ó, aí eu colei várias figuras do que eu quero, tá? Então, você pega qualquer folha. Pode ser uma maior, você vai colocar nessa folha o que você quer para o ano de 2015. Qual são os seus objetivos, quais são as suas metas. E assim, você vai pegar e vai colar tudo ali. E você vai colocar num lugar onde você todo dia vê ele. Porque assim você vai lembrar. Ah, eu tenho que... Eu tenho um sonho. Porque se você coloca, deixa só na sua mente ou anota em algum lugar, você vai passando um tempo e não vai conseguir, não vai fazer aquilo que você deseja para alcançar. Aí chega no final do ano, chega em determinado tempo, você vai pensar Ai, meu Deus do céu, não consegui aquilo que eu queria. Ai, não consegui comprar aquilo que eu queria. Por quê? Porque você não colocou meios, assim, não se planejou, não se organizou para estar realizando aquela meta, para estar realizando aquele sonho, ou comprando aquele produto, aquela coisa que você queria, certo? Então, e fazendo isso aqui, esse cartaz, você ir colocando num lugar visível, onde todos os dias você vê, você vai estar lembrando. Ah, tá ali, eu tenho que fazer alguma coisa para realizar aquele meu sonho. Você vai dividir o seu cartaz em três partes. Vamos supor, né? Eu fiz tudo... Tá tudo aqui, tá tudo misturado as figuras, né? Mas eu dividi em três... Pra mim, tá dividido em três partes. Que são as metas de curto, médio e longo prazo. Então, o que tá perto para eu realizar tá aqui. Tá aqui no começo do cartaz. Aí, médio, né? Depois, longo prazo. É... O que eu coloquei aqui? Ó, né? Eu coloquei aqui, tentar, né? Emagrecer, ter um corpinho sarado, vamos supor assim, né? Melhorar minha alimentação, ter uma alimentação mais saudável. Me dedicar mais ao blog. Não deixar o blog de lado, que tá aqui, a moça do computador. Quero trocar de câmera, deixar os vídeos mais legais. Principalmente os vídeos de maquiagens. Por isso que eu não tenho gravado muito. Porque com a câmera que eu tenho, não fica um vídeo legal e tal. Vou fazendo de vez em quando vai quebrar um galho. E aqui, não sei se vai dar pra vocês verem. Aqui é uma moça com cabelo, né? Que o meu objetivo também é deixar meu cabelo crescer. Deixar ele natural, cuidar bem dele. Não fazer mais química pra não estragar ele, né? E aqui... É... Viajar. Passear um pouco, né? E aqui um ar-condicionado. E uma penteadeira. Inclusive, lá no blog, eu fiz um post mostrando como que eu vou fazer pra me alcançar essa minha meta aqui. E vai ser no final do ano. Se Deus quiser, eu vou conseguir alcançar essa meta. E essa outra meta aqui. São esses dois. Então, eu já tô fazendo por onde pra eu conseguir realizar essas metas, né? Esse daqui também, ó. Viagem. Então, pra tudo isso aqui. Então, esses aqui são os materiais. Esses aqui são os pessoais. E assim vai. Profissional. Que eu posso considerar um blog que também trabalha. Então, é profissional, certo? A viagem pode ser familiar, né? A minha viagem aqui. Aviãozinho. Então... Aí eu vou pegar e vou colocar isso aqui lá no meu guarda-roupa. Onde que eu... Que é um lugar, assim, que toda vez... Eu abro ele todo dia. Então, todo dia eu vou ver esse cartaz. Então, nunca vou esquecer que eu tenho aquelas metas. E eu tenho que fazer por onde pra eu realizar elas, certo? Então, planejamento, organização... Gente, aprenda a agenda. Ela ajuda muito o que você tem lá, tudo anotadinho. O que que você... Os planos que você tem que fazer. O que que você... Se for coisa material, você vai fazer anotar... Deixar tudo anotadinho. Suas despesas e tal. O que que você vai separar pra guardar, pra poupar e tal. Então, tudo tem que ter organização e planejamento. Se você não tem organização e planejamento, você nunca vai conseguir chegar num ponto, né? Num objetivo. Então, tem que ter organização. Somando tudo isso que eu expliquei pra vocês, mostrei, junto com as dicas, se não me engano, que é da Pathy, uma das primeiras convidadas da Uenia, é tudo que vocês precisam pra realizar os sonhos de você. Todos os desejos, tá ok? Então, sempre no fim de realização de algum sonho, de algum desejo, de alguma meta, a gente aprende alguma coisa. Que os esforços que a gente faz pra conseguir alcançar esse objetivo, né? Então, tudo tem um aprendizado. E nada mais é, gente, do que você manter o seu foco, ter força e fé, muita fé sempre. Porque você não pode desanimar. Se você desanima, aí pronto. Não pode ser afobada, ainda mais se for coisas assim que você sabe que vai demorar pra conseguir e fica naquela ansiedade e tal. Tem que ter paciência também, né, gente? Tem que ter paciência pra poder conseguir alcançar aquele objetivo, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar, tenham entendido o lance do cartaz de metas. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários que eu vou estar respondendo pra vocês, pra como tá se organizando pra fazer esse cartaz, certo? E, Uenia, mais uma vez, muito obrigada por ter me convidado. Fiquei muito feliz em participar do seu especial. E, pessoal, pra quem gostou do vídeo, clica em gostei pra ajudar a compartilhar o canal. E, pessoal do blog que dá o Enio, se ainda não conhece meu canal, meu blog, ela vai estar deixando o link aí pra vocês, certo? Então, é isso, meus amores. Até a próxima. Tchau, tchau.